Se ainda resta uma esperança No sorriso de uma criança No olhar daqueles que sabem O que realmente é amar Por que chorar Dizendo que a vida não presta Chorando você Esquece o bem que lhe resta Cantando Alegra muitos corações Cantando você Ajuda alguém viver Música Feliz de quem contente e aceita As dores do presente E crer que no futuro melhor será Por que chorar Dizendo que a vida não presta Chorando Chorando você Não gosta de pensar que a morte poderá chegar Antes Antes de realizar Estar os seus ideais Não tendo valor nessa terra Chorando Contenta Cantando Cantando